Joguei, joguei, joguei É cima do ônibus Tá vindo, tá vindo Blackbird e que? Ah, viu a porra da câmera Tão pegando o rapel Tão pegando o rapel Aí mesmo, aí nessa parada Só quebraram a câmera lá de fora É aí, Carlinhos, na sua esquerda, tá? Cuidado, Riquizão, acho que tem gente aí Ah, tem uma janela boa O que vocês acham do ruxar lá fora e pegar todo mundo? Tentar pegar Não, não, não vai, não vai Eles tão mirados, eles tão mirados Na janela? Eu tentei, eu tentei Não, eles tão quebrando aí, cuidado Eu tentei, o Blackbird tá aqui, ó Aham Tá no rapel aqui, meu amigo Tá entrando aqui, ó Eita, eu tô encurralado Entrando aqui Tá no bom, vim Tá no bom Pra quem entrar acontece, tá bom Entrar aqui, ó Ai, mano, é o Blackbird, mano Caralho A vida com isso, porra Vamos, gente, tem que voltar, tem que voltar O Blackbird tá na janela Vamo, vamo, vamo Ah, mano, não dá Nossa Ah, filha da puta Vai, fica, calma Ô, vamo quebrar meu carrinho Vou cozinhar a granada que tem uma ali, viado Ah, porra É carregar Não vai sozinho então, não, Pedro Porra Calma aí, Pedro Só fica mirado embaixo aqui, o garoto Quer que eu quebre aqui? Quer que eu quebre aqui? Não, 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 não Não quero muito, também Tem um trote, hein, filho Tem um trote E aí, Qzão, tem alguma coisa aqui dentro? Nossa, tem trem, tem trem Bora lá A cobertura, a cobertura Eita, fusão Vem, Igor, vem rápido, vem rápido Tô indo, tô indo, tô indo Ah, não deu tempo, não deu tempo Vai, tem mais Vai, Igor, joga, joga outro Calma aí, não dá não A Valkyrie saiu, a Valkyrie saiu Aqui, via O Pedro morreu pra onde? Ah, mano Esse mapa é foda Ó, eu deitei o cara lá dentro Deixa eu dronar aqui Vai dronar Vamo lá, mano, dá pra nós ganhar Tem gente lá embaixo A gente não matou ninguém, mano Vamo assim pra gente ganhar Não, dá assim, mano Tem três aqui dentro Eu vou me pagar Tá bem não Eu vi ele passando Tá vivendo, né, Qzão? Eu vi ele passando, mano Oi Essa putzada de família Eu vou te pagar Mano, vamo, time Cê tem que fazer alguma coisa aí Eu tô indo Eita, viado Calma aí pro lado, caralho Não, tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Tô escutando o barulho dele Tem um cara na câmera pra ele E olha Carregando Aí eu vou por aqui Aí, correu atrás de mim Eles vão tá dentro sozinhos Tô indo, tô indo pra dentro Calma, tio, eu tô entrando aí Tá quebrando tudo aí Aí, batatei Batatei Estou rotacionando Oh, Andresa, cuidado aí Deitei um lá dentro Deitei um lá dentro Mano, cê tem que vir pra mais ajudar Valkyrie Que susto Calma, Andresa, eu vou quebrar, eu vou quebrar Não, não deu, não deu, não deu Calma, 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 calma Calma, calma, calma Aí, ó Atrás desse Não, 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 não Atrás desse Ruxo da minhoca Vamos dizer Riquizão Eu não sei nem o que eu vou fazer Nossa senhora Só tem ele Ai, cara Nossa, eu caí na Frouche, velho Tinha uma Frouche Ah, mano Eu tô com o tipo de bala Vai, Tis, ele tá aqui, ó Vai, Tis, ele tá aqui, ó Ai Ai, caralho Tem que entrar, mano Tem que entrar todo mundo junto E ir levando os caras, mano Não fica parado no mesmo lugar Se nós vamos parar Aham, tô ligado Um negócio em rotacionar, querido Ó, um já pegou o rapelar, ó Ó, aí mesmo, já Calma aí Aí, ficou preso no capacho Ficou preso no capacho Lá naquele quartinho Gente do céu Morri, morri, morri Mas tá todo mundo em filhinha Tá todo mundo em filhinha Aonde? Aonde? Pena que morreu Ali naquele quartinho Onde fica o refém Que é do lado Donde vocês estão Vocês estão Cadê aqui pra vocês? Cadê? O cara veio me varar aí Cuidado, hein Ficizão É ali, ó Na Do outro lado Do outro lado do corredor Isso Eles estão mirados na portinha Porque caíram na Frost Lá, tem três Tinha, né Não sei se eles já rotacionaram Não, tá ali ainda Carregando o tubo carregador É, tá correndo lá É de doze É de doze, carninha Igor Tem que quebrar Eu quebrei o alçapão Lá da bomba Da bomba não Daquele outro quartinho Que tem umas livrarias Um Coisa de leitura Tô vindo aqui Tô vindo aqui, ó Tô vindo aqui, ó Aqui, ó Tô escutando passos, né Na verdade Vou ver aqui as câmeras Tem cara vindo por aqui Aeche, Aeche, Pedro Aeche, Pedro Vai pegar ela de frente Ó, a Ike A Ike vai entrar ali Pela portinha principal Marquei Marquei não Marquei Peguei o Sledge Boa Vou pegar a Ache também A Ache tá aqui Ache tá aqui no banheiro Ela acho que não vi a lá Nessa égua Tem um Ike aí Tem um Ike aí Tem um Ike aí Pítrio, ruxa da janela Ruxa da janela Que eu vou ruxar Não, tô comendo Tá onde, carne? Tá onde? Tá onde? Tá mirada aí, ó Tô marcando, ó Tô marcando ela, ó Ela tá marcando Boa, boa demais Linda Pressão da porra A gente consegue ganhar Desse cara, mano É louco Tô jogando bem pra caralho Caralho Ó, vou destruir as coisas De defesa, Pietro, já Vai, vai, vai Cozinha bem, mano Cozinha bem Bem aqui, ó Vai, vai, vai Nossa, véi Não, pior que não É que eu soltei ela Ela estourou no alto, véi Ela não estourou na minha mão Ah, vai tomar no cu Peraí Peraí E você podia quebrar esse tijolinho Peraí, peraí, peraí Ô, Pietro, cuidado lá embaixo, hein Ah, mano Deixa eu ouvir Gornal botar o velho Tá, tá Ai, caralho Que caralho, mano Agora vamos ter mais Tinha uma câmera da válpura Ah, mano Caralho Tipo, tá dar um espeto Tá, tá aí mesmo Eu tô clicando na analogia Tá aí Nossa Caralho, caralho Como assim? Nada a ver, véi O cara nem atirou Não, ele é Foi o headshot, né Foi Foi não Caralho, pula atirando no chão Pula atirando no chão Não mira não Já pula atirando no chão mesmo Vai correr aí Nossa Fica mirada aí Fica mirada aí Não, tá Fazer pega Vamos ver que não tem filo Senão ia varar ela aí Nossa, ele ia abrir Que ficam na esquerda ali Nossa, agora Sai daí, Carlinha Pula a janela lá Vai pro outro lado Aí, Carlinha Tá aí no outro Não tem nem outro Não tem nem outro Calma, calma Não desespera ela não Nossa, ela deitou Não, a Valkyra deitou O Dott foi muito rápido Não foi, não Sabe qual que é o erro Que tipo, muita gente comece A gente deita um cara E fica mirado mesmo, véi Não, mas ele não tinha deitado não, pô E ela que deitou mesmo Caralho Eu jurava que tinha deitado ele Não, não deitou não Ela que deitou mesmo Não, precisa não Vou descer lá Vou descer lá Que eu vou ficar ali em cima Aquela armada rapidão Você ia morrer lá, mano Não, tô ligado Mas eu vou ficar lá Toda hora Vai ter que cair, né Não, não 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 Nossa, que burrice, hein A este tá aqui, ó A este tá aqui, tá O que fizeram aqui, mano? Ai, caraca, mano Ai, a gente já volta Matou? Boa, gente Boa Vem de novo Boa, gente Eu caí no momento certo, mano Agora tem que voltar a acionar Tá aqui, ó Tá aqui Ali, correu, correu Tá ali, ó, correu pra lá Não rincha não, não rincha não Eu ia Nossa Cadê o Pietro? Quem tá de pio, de termagem? Eles tão repostando, eles tão repostando Vamos, sim, vamos avançar, vamos avançar mais rápido Eu só vejo meu drone aqui, rapidão Tá livre aí, filho Não, vai Ai, porra Opo Caralho, que confuso, véi Vocês tão vindo tudo junto comigo, caralho Vem por aqui, Pietro, roxo de Jesus Cristo Tá bom, cara Porque aqui nesse quartinho Boa, tá ali, boa Tava de um cara aqui na minha frente, velho Eu não sei como ela não me Ah, mano Puta que pariu, velho Pietro, tá aí Entra e coloca o drone Entra e coloca o drone Entra e coloca o carga demolição Que eu tô olhando aqui pelo carrinho Ô, Carlinha Eu tô olhando aqui Se vier, tu já... Ô, Carlinha Tem um... Vai mirar, é, vai mirar É, vai mirar É, vai mirar É, vai mirar Pronto, tem ninguém É, vai, vai, vai Eu vou estar sonhando Não vai no mesmo lugar não Onde eu vou te matar de novo Vou dronear aqui Ó, tem dois de mim aí Virando na porta Vai mirar, vai mirar Vai mirar Caralho Mijei, 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 namorado Tô com três minutos, tô molhado Eu tô molhado Tô com três minutos